Eu não vou desligar meu celular Tô tão feliz que ela ligou de novo Nem que seja só pra reclamar Que eu tô atrasado pro jantar Que eu perdi a hora aqui no bar Amigo, você tá me criticando Mas diga onde está sua mulher Faz quatro horas que estamos aqui Parece que ela não tá nem aí Não põe limite, te deixa a vontade pra você sair E ela não te cobra nada Não reclama, nunca briga Não tem ataque de ciúmes com suas amigas Não liga se vai pra balada só Do seu dinheiro ela não tem dó Depois dessa conversa, qual das tuas é a melhor? Eu prefiro a que me liga, a que me cobra Me investiga, a gente briga Mas a noite é desde cama Se você prefere a sua pra viver solto na rua Me desculpe, acho que ela não te ama Eu prefiro a que me liga, a que me cobra Me investiga, a gente briga Mas a noite é desde cama Se você prefere a sua pra viver solto na rua Me desculpe, acho que ela não te ama Ela não te cobra nada Não reclama, nunca briga Não tem ataque de ciúmes com suas amigas Não liga se vai pra balada só Do seu dinheiro ela não tem dó Depois dessa conversa, qual das tuas é a melhor? Eu prefiro a que me liga, a que me cobra Me investiga, a gente briga Mas a noite é desde cama Se você prefere a sua pra viver solto na rua Me desculpe, acho que ela não te ama Eu prefiro a que me liga, a que me cobra Me investiga, a gente briga Mas a noite é desde cama Se você prefere a sua pra viver solto na rua Me desculpe, acho que ela não te ama Desencana Eu acho que ela não te ama, não Desencana Eu acho que ela não te ama Desencana 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 Obrigado.